Música Viralink é um projeto nascido em 2010 que se ocupa de exploración audiovisual, en sua maior parte, de corte copyleft, todo é de uso livre. Hacemos presentaciones de artistas, presentaciones audiovisuales, ruidismo, arte sonoro, música concreta y producción visual específica para medios musicales. Viralink tiene ya siete años que surgió. Surge durante la época que estábamos en la universidad y surge precisamente por nuestra curiosidad de explorar como nuevas formas de expresión audiovisual. Todo nuestro trabajo y nuestra producción es de uso livre, es licencia 00, cualquiera lo puede usar sin ni siquiera mencionarnos en los créditos ni nada. Interzone es un concierto experimental, multicanal y o audiovisual que estamos presentando para celebrar el séptimo aniversario de Viralink y contamos con artistas de género noise experimental y IDM. Aplausos. 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 O que é isso? O que é isso? Como uma peça em si mesma e com particularidades em si mesma que cada um lhe vai dando a seus trabalhos. E obviamente também questões audiovisuais, que não é como um VJ colocando vídeos ou imagens a um músico, mas como atos unidos em si mesmos, que não são música e vídeos separados, mas que são atos audiovisuais. Essa é também parte da ideia de vários artistas. O que é isso? 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 O que é isso?